Nem tudo que se parece é Às vezes é preciso ver pra crer Pensei, meu filho bonito Pra ponte da chamaica Você duvidou quando um dia eu disse Que eu podia ser estrela Você duvidou quando um dia eu disse Que eu podia estar no tom Eu me permito que Agora Tá pedindo Tá pedindo Tá pedindo pra fazer foto O puto agora virou estrela É tanto brilho que até te cega As marcas todas estão comigo Lubotá, Balenciaga Quando eu entro na inóide o pipo só pede pra fazer foto Até você que duvidou agora Tá pedindo pra fazer foto Os holofotes estão em mim Momento chegou, vou aproveitar Sem fogo, determinação Mano, agora estou a brilhar Você duvidou quando um dia eu disse Que eu podia ser estrela Você duvidou quando um dia eu disse Você duvidou quando um dia eu disse Você duvidou quando um dia eu disse Que eu podia ser estrela Você duvidou quando um dia eu disse Que eu podia estar no tom Agora Tá pedindo Tá pedindo Tá pedindo Tá pedindo pra fazer foto Tá pedindo pra fazer foto Tá pedindo Tá pedindo Tá pedindo pra fazer foto Tá pedindo pra fazer foto Tá pedindo Tá pedindo Tá pedindo pra fazer foto Da Bloquinho muito obrigado Por fazer parte deste legado Esse som já está marcado E é sucesso no nosso mercado Esse boy está no topo Já ninguém vai mais nos parar Trabalhamos arduamente e graças a Deus estamos a pipocar Repórter da net diz Ele me dá música O mais persistente do gueto Beta Uri, isto é BC O meu voto é assim, Miuri Está a fazer acontecer, vamos morar Dá pedido para fazer foto Dá pedido para fazer foto Dá pedido, dá pedido Dá pedido para fazer foto Dá pedido para fazer foto Dá pedido, dá pedido Dá pedido para fazer foto